Fala galera de boa! Vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um tratamento de pele fácil e eficiente aqui no Lightroom Muita gente me pede para falar mais sobre tratamento de pele Então eu já tenho um vídeo falando sobre tratamento de pele no Photoshop E esse é específico do Lightroom Eu vejo muita gente fazendo tratamento de pele no Lightroom, mas de forma totalmente errada Então nesse vídeo você vai aprender a forma correta Pelo menos a forma que eu acho correta de fazer tratamento de pele no Lightroom Vamos lá! Começando pela ferramenta de remoção de manchas Vou clicar aqui na ferramenta, tecla de atalho Q E tem um recurso bem bacana nessa ferramenta que muita gente desconhece Eu vou clicar aqui na espinha para remover Vou clicando aqui Mas acontece que tem alguns pontos que você deixa passar despercebido Então você pode ativar o recurso, visualizar pontos que fica aqui embaixo nesse quadradinho Que ele vai deixar sua imagem em preto e branco Só que ele vai aqui mostrar pontos que muitas vezes estão escondidos Ele deixa de forma muito evidente E aqui embaixo nesse slide você pode controlar a intensidade do efeito Não do efeito de remoção, mas sim do efeito de visualização dos pontos Com esse efeito aplicado você consegue visualizar de forma bem mais prática Vou desativar aqui Ver se o programa não fez nenhuma besteira Por exemplo aqui Ele pegou de uma área que não tinha nada a ver Então tem que se atentar também a isso Beleza! Retirei aqui o basicão das espinhas Agora nós vamos para a nossa ferramenta de pincel de ajuste Vou aproximar bem aqui Para você conseguir ver A forma correta de fazer o tratamento de pele Você vê que aqui a pele não está tratada Mas você está vendo todos os poros da modelo Aqui em claridade eu vou colocar menos 100 E aqui em nitidez eu vou colocar mais 100 Eu estou fazendo de uma forma bem exagerada Para ficar mais perceptível Mas eu vou passar esse ajuste aqui na pele da modelo Passei Você vê que eu preservei todos os poros da pele dela Dá para ver que tem áreas que estão bastante suaves Mas apesar de suave Você ainda pode enxergar os detalhes da pele Não está com aquele aspecto de pele de boneca Eu vou passar aqui em toda a pele dela Mas depois eu vou explicar alguns detalhes para vocês Detalhes muito importantes Beleza! Aqui de longe Você pensa que está com aquele aspecto de pele de cera Mas quando você chega perto Você vê que tem todos os detalhes Certo que para essa foto Talvez não seja necessário Menos 100 de claridade E mais 100 de nitidez Mas é só uma forma de exemplificar para você Talvez aqui 50 de claridade E 50 de nitidez Fosse o suficiente Vamos ver Já ficou bem melhor Acho que ficou mais natural dessa forma Só que eu vou deixar O 100 para a gente completar aqui Vou apertar a tecla de atalho O Para ele mostrar onde eu passei aqui minha máscara É importante se atentar a essas áreas de transição Queixo e pescoço Transição do nariz e boca Porque nessas áreas você não pode passar o pincel Vou até apagar aqui Você tem que evitar as bordas Sempre evitar as bordas Para o ajuste ficar mais natural Cantinho da boca Essa transição aqui do nariz Você não deve fazer Você pode fazer aqui Nessa área acima dos lábios O nariz Então muito cuidado nessas áreas Fazer o ajuste realmente só onde for necessário Então como eu falei Menos 100 de claridade E mais 100 de nitidez Ficou muito forte para essa foto Eu vou diminuir pela metade Importante Que sempre quando você colocar um valor negativo Na claridade Você tem que colocar o mesmo valor positivo Na nitidez Se você tiver com dificuldade aqui Com o cursor Em colocar os valores exatos Você pode digitar aqui Menos 50 Mais 50 Ou você pode também clicar E apertar as teclas para cima E para baixo Que também você vai conseguir fazer o ajuste De forma mais precisa Beleza Vamos ver aqui o antes e o depois Antes e depois Aproximar mais Antes E depois do tratamento de pele Feito aqui no Lightroom Lógico que no Photoshop Você vai ter um resultado bem mais satisfatório Mas para você que não sabe Trabalhar com Photoshop Ou não gosta do Photoshop Essa é uma excelente forma De fazer o tratamento de pele No Lightroom Agora o próximo passo É você dar like nesse vídeo Porque esse vídeo foi show de bola Se inscreve aqui no canal E ativa as notificações Que isso é muito importante Para aumentar meu hype Para fazer mais vídeos para vocês O canal está crescendo bastante Estou muito feliz E isso me traz mais motivação Para trazer mais vídeos como esse Então galera É isso que eu tinha para falar Espero que você tenha gostado do conteúdo Deixe aqui nos comentários Qual tipo de vídeo Você quer que eu faça Se você quer que eu faça Mais vídeos de edição Ou se você quer que eu faça Mais vídeos na prática Mostrando como eu faço Para fotografar os modelos Os ensaios de casal Os ensaios de gestante Deixe aqui nos comentários Que é muito importante A sua opinião Então é isso aí Tamo junto E até a próxima